Música Música Nós estruturamos As nossas lojas De forma a atender o cooperado Em tudo que ele precisa Hoje é o melhor apoio que a gente tem na região Assistência técnica Então todo o cuidado que a gente tem na nutrição animal A gente trouxe também para A nossa marca de carne Ele é um filé seleto mesmo Para públicos exigentes A loja para o cooperado É um ponto de encontro Hoje tem tudo da loja cooperativa Música A loja da Cooper Mota Ela está para atender Nossos cooperados Em tudo que ele precisa Então hoje nós temos Vários negócios Concentrados em uma loja Então hoje nós temos unidades de negócios Que contemplam a loja A conveniência, o posto de combustível E o recebimento de cereais Começa ali com a comercialização de insumos Insumos para a agricultura em geral Passa pela excelente prestação de serviço Na consultoria agronômica Hoje é o melhor apoio que a gente tem na região Assistência técnica Insumos Os silos A gente deposita 100% Cooper Mota Então praticamente Faz parte da casa da gente A gente está aí com os agrônomos Conversando Peça Hoje a mulher vem comprar roupa Na loja Segura, agrícola Eu tenho feito aqui Preço eles passam para a gente Precisa vender Às vezes vende por WhatsApp Ou alguém vem aqui Negociar Contrato Já fiz contrato de soja Para o ano que vem Praticamente Todo dia estou passando por aqui A cooperativa Ela produz e vende A ração de peixe E com o aumento de volume De ração Que os nossos clientes cooperados Consumiam Me despertou interesse Em produzir filé litilato Diante do sucesso E da consolidação Da qualidade do filé Nós abrimos O nosso próprio frigorífico Onde a gente passou A realizar o abate E comercializar o filé Ele é um filé Seleto mesmo Para públicos exigentes Em questão de qualidade A gente deve lançar agora Está no forno E já para sair Mais alguns produtos Para compor o nosso portfólio Então por exemplo A gente vai ter agora também Um filé de tilápia Na embalagem De 400 e 800 gramas Nós vamos ter A posta de tilápia Na embalagem De 1 kg E a costelinha de pacu Tudo isso Para que o nosso cooperado O nosso cliente Possa vir até as lojas Do cupomota Ou em encontros comerciais Da cidade Encontrar o nosso peixe A nossa proteína Então todo o cuidado Que a gente tem Na nutrição animal A gente trouxe também Para a nossa marca de carne Que a gente tem O nosso manejo A gente tem a nossa dieta Onde a gente faz A nossa área do boitel E assim a gente consegue Manter um padrão De carne Um padrão de qualidade A gente tem Hoje 16 tipos de corte Na nossa Para a nossa marca Então a gente tem Mantido essa qualidade Todos os abates A gente tem mantido O padrão da carne Que os nossos cooperados Têm solicitado O cliente que tem O gosto do cordeiro Vai escolher A peça que ele deseja A peça que ele mais gosta E leva para casa Fracionadinho Já quase pronto para uso Não é só fazer o tempero Que cada um tem Só Tem seu gosto E fica fácil O consumo Essa é a ideia nossa Hoje é interessante A marca nossa Do plano do cordeiro Porque a maioria Dos cooperados Ele Tem O gargalo De não conseguir vender O cordeiro Para o mercado Porque os frigoríficos De cordeiro Hoje são poucos Do estado de São Paulo E no Brasil Então com essa Com esse projeto A gente consegue Comprar nossos integrados Cordeiros E fazer o manejo Abático Com a nossa marca Hoje a gente Então viabiliza A nutrição A compra dos cordeiros E depois na gôndola A carne já fracionada É congelada Com o gosto do cliente A loja para o cooperado É um ponto de encontro É onde ele consegue Conversar com outros agricultores Com outras pessoas Com outras pessoas Do negócio dele Aonde ele consegue Informações diárias Sobre técnicas agrícolas Sobre preços Dos produtos Que ele produz Que ele vende Aonde ele consegue Adquirir informações Sobre o mercado Daquilo que ele compra também Eu vejo que a Popermota Ela investiu muito Em questão de loja Ampliou Diversificou Antigamente era só Produto de insumo Agrícola E ração Hoje tem estudo Da loja preparativa Até lanchonete Atendemos Cooperado E toda a comunidade Com a parte De peça De veterinário De máquinas Máquinas profissionais Máquinas Sem profissionais Domésticas Com a parte De vestuário Do seguro A comercialização Da energia solar É, eu acho que eles estão No caminho certo, né? Nasci dentro da cooperativa Desde criança Já vinha Vinha pro meu avô Sou neto do Mário Martins Meu avô já era Sócio Sempre fui da lavoura Da agricultura E pra quem tem hoje Quando eu posso Trago meus filhos Tô passando pra eles O objetivo nosso é esse É ter o cooperado Ter o cliente A comunidade em geral Junto com a gente No dia a dia De cada loja nossa Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau 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 Tchau